Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre SERE, Educação Financeira, Guardar Dinheiro em Poupança ou em CDBs? Qual é o melhor? Qual que eu ganho mais? Qual é o mais seguro? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Música E aí pessoal, aqui quem fala é o Marlon e eu vim aqui agradecer o Leandro Vieira do canal Cartões de Crédito Alta Renda pelas suas orientações, eu acompanho o canal há mais de um ano e meio eu tenho 20 anos e já alcancei aí mais de 16 cartões incluindo ele do meu cartão de crédito do Inter com limite acima de 5 mil e o meu cartão do Nubank também com acima de 2 mil reais de limite valeu pessoal, abraço aí Muitos me perguntam, mandando mensagem Leandro, eu quero fazer um investimento eu tenho mil reais parado e eu quero deixar ele para 12 meses só que eu tenho medo de colocar em esses fundos de renda variável eu tenho medo de perder meu dinheiro eu não gosto do Tesouro Direto, não sei mexer com isso e no meu aplicativo parece CDB e poupança geralmente é assim que a pessoa enxerga dentro do seu próprio aplicativo a primeira coisa que vem é poupança CDB pois bem, você tem a opção sim de escolher a poupança como um investimento para você que já é cultural fazer isso no entanto você perde dinheiro principalmente nesse momento que a Selic está a 2%, juros baixíssimo ou seja, você vai perder dinheiro quando você fala em mil reais e não vai fazer aporte você vai manter mil reais apenas para 12 meses não vai colocar mais nada, sempre vai ficar mil reais você vai ter um valor praticamente exato lá no final do ano então acaba que você pode fazer uma comparação na data de hoje, por exemplo, baseado a taxa Selic a 2% e o DI a 189 então você teria aí mais ou menos uma previsão de ganhos durante um ano quando você compara mil reais com a poupança e com o CDB por mais que a diferença seja pouca mas é uma diferença você ganharia mais no CDB do que na poupança eu vou mostrar para você aqui um simulador depois eu vou tirar o nome do simulador para vocês fazerem o cálculo também então vamos pegar aqui no caso um CDB pós-fixado DI 189 ao ano vamos pegar um CDB, o percentual de CDB que uma fintech paga aí 100% do CDI duração de 12 meses e vamos fazer um aporte de mil reais e não vamos colocar mais nada que é a sua pergunta e o resultado que você vai ter total investido mil total bruto final R$1.018,90 balanço líquido final R$1.015,59 ou seja você ganhou bruto R$1.018,90 desconta as taxas aí você vai ficar com o líquido R$15,59 e o real você vai ganhar então R$15,59 de receita teve de taxa de imposto de renda R$3,31 então você teve um líquido de R$15,59 R$1.000 rendeu então para você líquido já descontando os impostos R$15,59 agora quando você vai lá para o lado da poupança você vai lá e coloca R$1.000 na poupança você sabe muito bem que a poupança em junho deu 0,17 em julho deu 0,13 agosto fechou em 0,13 provavelmente em setembro deve fechar em 0,12 0,11 então a situação da poupança é muito ruim então quando a gente compara a poupança no simulador também por exemplo a poupança daria R$14,00 de rendimento líquido para 12 meses ou seja você pegaria R$14,00 contra R$15,59 líquido CDB então essa é a diferença de um para o outro ah Leandro, mas é muito pouco mas você colocou R$1.000 se você coloca exemplo R$50.000 R$10.000 você vai sentir uma diferencinha boa aí de receita para 12 meses você acha um fundo de CDB por exemplo com R$150 do DI R$170 do DI colocando um valor exato ali você vai ganhar um pouco mais logicamente mas o que entende-se é que a poupança nesse momento com a taxa selic baixa a 2% a poupança rende aí 1,4 ao ano é um desleixo total então você manter dinheiro na poupança você está perdendo dinheiro ao ano 1,4 é muito pouco dá 0,11 que eu acabei de falar para vocês no simulador então é isso que vocês vão ter geralmente você vai ter um CDB 0,16 0,17 contra 100% de CDI contra 0,11 da poupança então é muito vantajoso você colocar dinheiro em CDB do que em poupança Leandro eu tenho que declarar imposto de renda se eu colocar R$1.000 tem a regra se você é pessoa física até R$27.000 R$27.000 e pouquinho você vai ficar isento de declarar imposto de renda passou do teto dos seus gastos anuais você é obrigado a declarar imposto de renda portanto você tem que ficar atento aos seus gastos anuais tá ah Leandro eu queria colocar na poupança que eu acho seguro você coloca na poupança porque a poupança foi sempre alimentada para a gente que é o serviço que o banco presta que tem segurança lembre-se que lá atrás tivemos no governo a poupança sendo confiscada não estamos falando que vai voltar novamente a acontecer isso mas teve então se a poupança fosse segura isso não tinha acontecido lá atrás correto? até R$250.000 você investindo na poupança no CDB está coberto pela garantia do FGC o Fundo Garantidor de Crédito até R$250.000 até R$4.000 por CPF em total de 4 instituições ou seja você coloca R$250.000 numa instituição R$250.000 na outra na outra na outra totalizando R$1.000.000 você estaria coberto pelo FGC até o teto de R$250.000 portanto é seguro o CDB é seguro a poupança também só para que vocês ficam cientes que é tanto seguro colocar em CDB quanto em poupança você tem um dinheiro está parado não vai usar durante um ano você tem aí entre o CDB e a poupança que foi a pergunta que chegou para mim o CDB é melhor no entanto nós não estamos orientando você a fazer investimentos em CDB estamos explicando que entre o CDB e a poupança existe um caminho e o caminho do CDB é melhor que da poupança agora quem decide onde vai colocar o dinheiro literalmente é você quem sabe onde que está guardado onde vai guardar onde vai colocar é você então aqui nós estamos mostrando para vocês que existe nos simuladores uma diferença entre o CDB e a poupança sendo que a poupança paga menos que o CDB e agora com a queda da Selic a 2% você torna pior ainda esse tipo de investimentos poupança é investimento sempre foi e sempre será então é um serviço que o banco presta que o banco ele absorve o dinheiro ali e ele trabalha o seu dinheiro para ganhar mais sendo que você pode ganhar um pouquinho mais também com os CDBs então no seu aplicativo do seu banco quando você olha você vai encontrar CDBs e poupança dá uma olhadinha quanto que o banco está pagando de CDBs nesse simulador que eu vou deixar o nome dos aplicativos para vocês aqui vocês podem calcular é muito simples fácil tá bom então esse foi o vídeo de hoje diferente à educação financeira onde eu guardo o meu dinheiro então nessas dicas aqui tem logicamente que o CDB está bem melhor que a poupança tá bom nesse momento de queda de selic literalmente os renda fixa pagam muito pouco mesmo então você vai simular e não é muito pouco é pouco mesmo porque caiu realmente a taxa selic tá bom pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo dentro do nosso canal cartões de crédito alta renda vamos para os abraços então que legal a todos vocês inscritos um grande abraço aos membros do canal iniciante pleno ama alta renda sou o Black Card Luxo um grande abraço para vocês também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus tchau